Música Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme Trazendo mais um vídeo do 7 Day To Die, 7 dias Ah, tá ali o bichinho Sai daqui, sai daqui Sua mosca morta Haha, eu, 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 eu sou Nossa, nossa, ai meu Deus Cara, o cara tá cuspindo em mim E o que ele cospe é abrir furos Cadê o leitão maldito? Bom galera, eu fiz um buraco Aqui no nosso telhado Com o machado Porque eu queria ver se tava de dia ou de noite Eu vou aproveitar aqui Esse furo que o cara fez porque eu não quero me arriscar Droga Quebrei a perna Não, eu não quebrei a perna, mas eu vou Eu vou me curar, cadê? Tá aqui, eu tenho dois Ah, não, tem mais um ali, nice, nice Se eu me curar aqui, rapidamente, rápido Tomar mais um, vai ficar 100% Pronto 100% Bom O que eu vou fazer? Eu vou desinfestar a nossa casa primeiro, galera Tá cheio de morto vivo aqui Eu não quero eles aqui na nossa humilde residência E depois eu vou procurar uma residência a sério Droga Como que ele vai subir ali? E aí Como que aquele cara vai subir aqui? Seus porcos Seus porcos Vai daqui Vamos matar o leitão Que é o leitão Que é o cara que Que cospe na gente Beleza Eu não vou ficar gastando As minhas munições Nele não, galera Nossa, eles tão quebrando tudo, velho Eles tão quebrando tudo O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma saída por aqui, ó E eu vou vazar Tá quase ficando de dia São 4 e 40 e 50 da manhã Se bem que eu acho que só fica dia 6 horas da manhã Ok Ponto de estratégia Aquela casa ali Tá cheia de... Droga Tá cheia de cachorro Eu vou subir aqui no telhado Pronto Eu preciso de uma picareta Pra gente recolher minérios também, galera Pra poder aperfeiçoar Podemos fazer O nosso próprio abrigo Existem esses abrigos aqui Já prontos Olha ali um viadinho É o Justin Aí vem aqui As meninas E me matam Tá Gastei um tiro à toa Com o Justin falso Vamos dar uma olhadinha No nosso mapa Nós estamos aqui, galera Tá Eu não consigo puxar ele mais pra aqui Pra cima também não Mas pra aqui eu consigo Tá Esse é o máximo que eu consigo Eu acho que eu vim daqui Cara Eu vou procurar uma cidade Maior do que essa Porque essa aqui Eu não gostei dessas casas Porque as casas são todas Com telhadinhos assim Em V O que é muito difícil Pra gente Sobreviver Nós temos que subir E... E quebrar A escada Pros caras Não conseguirem Vim nos atacar Eu vou fazer o seguinte Eu vou pra outra casa Eu vou pular pra ali Porque eu acho que ali não tem ninguém Porque eu preciso de mais Scrap Metal Vambora 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 Corre Venom Beleza Fecha Fechei 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 Droga Não era isso que eu queria fazer Vamos colocar aqui Pronto Mais ou menos Mais ou menos Opa Comida é sempre bom Droga A menininha já veio Ai meu Deus Ai meu Deus Espero que tenha subido Coisinhas aqui pra cima Tem Tem, 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 tem Beleza Subi Vou quebrar Vou quebrar Pra ninguém mais subir Pra eu ter sido Único a subir Por isso que eu não gosto Dessas casas aqui Em V Pronto Agora já ninguém mais sobe Vamos dar uma investigadinha aqui Munição Opa Munição da pistola Munição da pistola Eu vou botar a pistola aqui Vai tomar banho Vai assustar tua mãe Deixa eu ver o que mais tem aqui Não tem nada Mas tem que colocar munição aqui Pra eu poder Recarregar Beleza Deixa eu botar a pistola Vamos ver se ela recarrega E beleza Tá de dia Tá de dia Água Eu não vou levar água não Porque eu já tenho um monte de copo D'água ali Na verdade Eu vou beber essa água Pronto Pra matar a nossa sede Mais munição Olha Uma munição da 762 Tem 765 762 E o fuzil da 18 Tem dois Ok parei Ficou de dia Ficou de dia Acabou o nosso problema Vamos procurar Um lugar Maneiro Galera Eu não vou descer por aqui não Porque essa casa aqui É muito grande Se eu pular daqui Eu vou morrer de certeza Olha Eu gosto muito disso Cadê Painkillers Eu vou matar os caras Com um machado Nossa tem muitos Só porque tu é gordão Tu acha que tu pode correr Tá enganado Aqui é benarquia Rapaz Eu tava quase quebrando o chão Pra eles não conseguirem entrar Munição Munição é sempre muito bem vinda Muito, 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 muito Dá uma olhadinha Olha Beleza Beleza Vamos descer Vamos descer Porque Lá embaixo É que tá o nosso futuro Vou matar ela com o machadinho Pra largar de ser boba Toma Tu também leitão Tu também leitão Ai meu Deus Perdi tudo que eu tinha No meu inventário principal Galera Ali Mas o que tá no inventário Grandão Continua Ok Voltamos aqui nessa casa Tá Eu não sei onde é isso Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa Pra Pra poder me defender Tem essa arma aqui Mas eu acho que essa arma Meu rifle não tem munição Beleza Vamos pra ver Vamos pra ver Vamos indo Vamos vendo Eu acho que cada vez que eu pego A cama Eu vou socar a parede E vou sair daqui Não É mais fácil pegar aqui O sofá E a gente sai pela porta Pronto Caraca A gente veio longe Pra caramba Galera Saímos naquele campo De milho Vocês lembram Eu acho que eu corri Por aqui afora Sai fora Tá de dia Como é que tu tá correndo Tu vai correr porque Você tá de dia Tu é maluco Bom Eu vou tentar Chegar lá na casa Galera Pra tentar recuperar Os meus itens Tá Eu acho que eu cheguei Na vila Onde eu estava Mas agora E adivinhar A casa que era É fácil Eu tenho um sistema Que é qual Vocês me perguntam Vamos ver qual é a casa Que tá com o telhado quebrado Olha aqui Será que eu tenho munição Tá Não tem munição Mas tem soco Eu vou dar um soco na ele Pra ver Vem cá Na cara dog Na cara Soco na cara Vem cá Tu não é bom Tu não é bom Mané Daqui comidinha Tio Veno Tio Veno tá com fome Papel Papel Serra pra gente fazer munição Galera É só pegar Pólvora Pólvora e papel Que a gente vai fazer Faz a munição Deixa eu ver se tem Alguma coisa Nossa Até o bichinho Traz Jarra pra gente Olha o scrap metal Beleza Eu acho Eu tenho quase certeza Olha aí um leitão Que era essa vila aqui Que nós estávamos Tenho quase certeza Não tem bem É certeza Mas eu acho que eu nunca mais Vou encontrar aquela casa Onde a gente estava Galera Sai daqui leitão Nosso objetivo é encontrar Ali Não Aquilo é uma chaminé Eu tô passando por tanto Itens bons Itens bons ou não Tô passando por lixos Mas pode ser que dentro de um lixo Desse tenha Uma arma Que é o que nós precisamos Tá Penkilles é sempre Muito bom Olha uma Beleza Uma pistola Uma pistola Já não é Tudo de mal Cadê eu? Tenho carregador Da pistola Tenho Mais Não Beleza Beleza Já não estamos tão indefesos Quanto No início Essa pistola é muito ruim Nossa senhora Dois tiros Para matar uma Mísera De uma enfermeira E esse leitão Então aqui Vai ser o que? Um Dois Três Quatro Cinco Cinco tiros Para matar esse leitão Água Água é bom também Bom Eu vou entrar nas casas Galera Para tentar investigar Opa Outra pistola Para tentar investigar Para ver se a gente acha Coisas gold Eu só quero Novamente Opa Scrap metal E penkilles Isso é muito bom Vamos dar uma olhada Por aqui Nossa que casa mais imunda O jardim Não é jardim É uma lixeira Eu já devo ter passado Pela casa Que está com o telhado Quebrado Vocês já devem ter visto E eu não vi Porque eu sou Cego Um pouco Pelo menos Tá Sai daqui Como que eu tiro Isso daqui Tá Isso aqui Para pegar Ok Mas eu quero tirar ela Não sai Droga Vamos entrar em outra casa Se fosse zumbi Eu já tinha quebrado aquilo tudo Beleza Não Quero Quero arma Quero arma Isso aqui também é bom Nossa Quem é o porco que andou ali? Frango assado Não tem Água Eu tenho muita água Não vou levar água não Comida eu levo Em todo lugar Água é uma coisa muito fácil De se encontrar Por isso eu não vou ficar Me prendendo na água não Em todo lugar que eu abro É o que que tem? Água Tá galera Eu vou tentar então Ver outra cidade Vamos apertar aqui o M Mas era aqui que a gente estava Mas eu acho que era nesse quarteirão aqui de casas Eu vou dar uma rodada Ok galera Agora a coisa ficou séria Porque eu tenho uma Submachine gun Não Não é a Sub Porque ela é uma metralhadora grande Só que temos um problema Grande Está de noite Eu não estou vendo casas Pela redondeza Para a gente poder se abrigar E não perder Essa magnífica arma Que nós pegamos Droga Eu queria tanto achar Uma casinha agora Eu estou todo arrepiado Porque eu estou sabendo Que eu vou morrer E vou perder ela Eu estou ligado Que eu vou morrer E que eu vou perder ela Vou fazer o seguinte Vou guardar ela aqui Isso aqui Aqui O que eu vou tirar? Vou tirar o livro Tem muito livro aqui Beleza Eu vou dar uma corridinha Se eu morrer Eu vou nascer perto de uma casa Vou nascer dentro De uma casa No caso E lá Eu vou fazer o teste Da nossa metralha Ó Olha Outro rifle Outro rifle Mais Deixa eu botar isso aqui Junto com essa aqui Beleza Beleza Pode ser que a gente Tenha sorte De conseguir chegar aqui Em alguma cidade Em alguma civilização Mas Não me parece Não me parece Que a gente vai ter Esse tanto de sorte Galera Eu estou vendo Que eu estou ficando com fome Droga Está vindo uma mulherzinha Ali já Já era Já era Já era Beleza Vamos nascer agora Dentro da Da casa Eu espero que não tenha Nenhum monstro Lá perto Nosso respawn Dentro de dois segundos Um Beleza Estamos vivos Galera Estamos vivos Estamos vivos Estamos vivos Vamos tentar encontrar a escada Beleza Aqui Show 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 Quebrar isso Quebrar isso Que é para os bichos Não Não conseguir subir Beleza Mais um Está quebrando Será Será que é preciso Quebrar mesmo Eu vou fazer o seguinte Eu vou quebrar com a metralhadora Pronto Agora eu sei Que eles não vão subir Temos aqui Muita Muita não Mais ou menos Um pouquinho De munição Dessa metralhadora Que nós Conseguimos Galera Vamos dar uma olhadinha Aqui Olha o ninho De passarinho Será que tem ovo Vou comer um ovo Será que dá para comer o ovo Tá, dá para comer o ovo Mas não deve encher Grande coisa Vou dar um Eu ia dar um tiro No rabo Do Justin Será que as caixas Elas Enchem novamente Porque nós já estivemos aqui Foi onde eu morri Pela segunda vez Deixa eu ver Se tem aqui Zumbis Eu acho que tem zumbis sim Porque eles estão quebrando A casa Toda Eu queria tanto Dar um tirinho Pronto Ui Como que subiu Como que vocês subiram Que mentira Vou quebrar Vou quebrar ali Antes que eles subam Se ferrar Viu Eles subiram A arma É excelente Pena que gasta Muita munição É Boa Eu gostei dela Eu quero ir a caça Com ela Caçar um porquinho Gordinho Você consegue subir Um tiro Uma morte Eu acho que eu estou errando Estou acertando na madeira Eu não vou ficar gastando Minha munição toda não Só tem mais duas pentes Mas eu queria matar mais um Olha eu queria ver Quantos tiros davam no gordo Um Vem cá gordão Maldito Eu quero ver quantos tiros que eu levo Para matar o gordo Por que toda vez eu quero matar o gordo E o gordo é ruim Porque o gordo foge Ali Nossa eu não acerto ele Pronto Gastei a munição quase toda Para matar aquele leitão Mas está de boas Está de boas na lagoa Deixa eu ver o que eu tenho aqui Tem esse rifle Eu tenho munição com o rifle? Tem A melhor Arma que tem aqui Até agora que eu joguei Foi a shotgun Galera Esse rifle não vale nada Olha É um tiro E uma carregada É um tiro E uma carregada Isso não presta Se ele matasse pelo menos Um inimigo com um tiro Eu acho que é coisa que ele não faz Ah Ah é um cachorro Ai Ferrou 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 Caraca Eles estão ruins demais Ele vai tomar banho Ele jogou o carinha aqui para cima Mas então galera Esse nosso vídeo Ele já está se alongando Demasiadamente Eu vou ficar aqui Novamente No nosso Humilde esconderijo E no próximo episódio Eu vou tentar Trazer armas Feras aqui E Tentar fazer a nossa Própria casa Com picareta Eu acho que dá até para a gente fazer o nosso Scrap metal Deixa eu ver aqui O Três Beleza Barra de ferro Então Vou botar um para aqui Beleza Temos quatro barras de ferro Já dá para a gente fazer o nosso Scrap metal Galera Só a gente só precisa fazer um Stick É assim que faz stick Tá Esqueci como faz stick É com aquela madeira Hum Tá Deixa eu ver aqui É assim mesmo Beleza Chega em mim Seis sticks Sai daqui madeira A gente vai aqui Um Dois Três Agora cadê o nosso ferro Tá aqui Como que era assim Aqui 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 Beleza Já temos a nossa Fabulosa Picareta Para podermos Começar a pegar os nossos itens Galera Ó Picaretada Na cabeça É claro que o machado É mais rápido Para quebrar os itens É carvão que está caindo ali Não né Madeira normal Deixa eu quebrar assim Assim fica longe E os malditos não conseguem subir Vai tomar banho Vai subir Pelo teto Rapaz Pronto Se eu tivesse feito isso antes Eu não tinha gastado tanta munição Porque quebrar esse chão com a mão É ruim demais Mas beleza Vamos terminar o nosso episódio Com a picareta Na mão A picareta Da vitória Que eu vou ver ali fora Como é que tá galera Toda vez que a gente virando de uma casa Perto da casa Tá infestado de zumbi Eu acho que não vai estar diferente aqui Vamos dar uma olhada Tem até cachorro Ali umzinho Beleza então galera Esse nosso vídeo vai ficar por aqui Se vocês gostaram Deixem em gostei Se gostaram bastante Adicionem os favoritos Que isso ajuda muito mesmo E eu agradeço Pessoal muito obrigado A todos que assistiram Um grande abraço Fiquem bem E aí E aí E aí E aí E aí